Já está virando rotina. Frequentemente, os jornais brasileiros destacam em suas capas escândalos e denúncias. Na segunda-feira, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou formalmente o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Com isso, o PMDBista se torna o primeiro chefe de Estado em exercício a ser acusado por este crime na história do Brasil. Para mim, é uma decepção, porque eu esperava muito do governo dele. Quando saiu a Dilma, eu esperava muito. E agora, com isso tudo, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não, porque eles estão averiguando ainda, mas as evidências estão muito claras. Nós vivemos uma crise de representatividade no momento. Os partidos políticos se afastaram das bases populares e dos anseios da sociedade e estão aparelhados, distantes da realidade e das demandas sociais no Brasil. Então, é um cenário árido sobre quais são os possíveis representantes que poderão vir a ocupar a presidência em 2018. A denúncia abre um processo no Supremo que poderá afastar Temer do cargo. Mas ela precisa ser validada por dois terços da Câmara dos Deputados, onde o presidente tem uma maioria que poderá salvá-lo. Temer ainda pode responder por outras denúncias, como organização criminosa e obstrução da justiça. As acusações têm como base a delação do empresário, dono da JBS, Joesley Batista. A Câmara dos Deputados